Olá, eu sou a Ana Cristina Rodopiano e junto com Cristina Marques e André Mota, historiadores da Faculdade de Saúde Pública e da Faculdade de Medicina da USP, deixamos o convite para a leitura do nosso artigo que trata sobre a passagem da epidemia de gripe espanhola em Botucatu, cidade do interior paulista, no ano de 1918. Então, inicialmente no artigo nós apresentamos os desafios, os labirintos que permeiam o levantamento da documentação histórica diante de acervos despertos, fragmentados, com documentos com a materialidade comprometida e o quanto que esse cenário nos suscita, nos remete ao debate sobre os lugares produtores da memória, o poder da memória, a memória do poder. Nós avançamos em nosso artigo apresentando configurações regionais, singularidades, representações sobre o que seria uma cidade saudável e um corpo sadio, dentro de um contexto regional, assim como as forças sociais que estiveram presentes e se tensionaram em torno de arranjos e negociações para os socorros gripados na época, sendo que essas forças sociais que estiveram presentes de uma forma premente foram então a maçonaria, a Igreja Católica e o Partido Republicano Paulista. Então, diante da relação tensa e dinâmica entre evidência histórica, hipótese e referencial teórico-metodológico e no exercício crítico do ofício do historiador, também nos foi possível, além de deslindar essas configurações e esses arranjos no socorrão dos infernos, também descontrinitos de origem, que até hoje estão presentes no imaginário de Botucatu, como as alcunhas de terra dos bons águas e de capital da Boca do Sertão, a partir da localização dos sentidos e de usos dessas alcunhas, enquanto cordão sanitário e também distinção das terras botucatuenses, com as da imitrofisona noroeste, que então na época se encontrava tomada pela malária e pela leite manhosa, mas também estava em franca, exploração capitalista e extermínio de indígenas para a ocupação de uma nova elite regional. Então, diante das configurações, dos contextos, de uma historicidade que é própria ao fazer social durante uma epidemia e tomando o sofrimento como um objeto pleno de investigação histórica, nós apresentamos o nosso artigo a vocês e esperamos que ele provoque reflexões, que vocês gostem da leitura e que, se possível, nos deixem comentários. Muito obrigada!